No condomínio fechado Martiville, está localizado o imóvel que eu vim te apresentar hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Maicon Videira, sou corretor da imobiliária Kelly Imóveis. Uma casa térrea, com acabamento de primeira qualidade, toda em porcelanato e uma sala integrada com lavabo. Passando para os dormitórios, são três suítes, sendo uma delas com closer, todos os móveis planejados e janela com sistema blackout automatizado. Amém. Música Música Um dos destaques deste imóvel é essa cozinha gourmet, totalmente integrada com a área de lazer, completa com todos os móveis planejados. Música A diversão da sua família está garantida, com uma piscina totalmente revestida de azulejo, aonde agrega na sua durabilidade. Música Este imóvel está à sua disposição. Agende uma visita com um de nossos corretores. Kelly Móveis, há mais de 27 anos sempre pensando em você. Música 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 Música